Olá, tudo bem? Eu sou Frederico Cachiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia e Música para Todos. Hoje, traremos um grande clássico da música francesa, La Vigne Rose. Uma música que ficou consagrada na voz de Edith Piaf, cuja letra é dela. Esta canção foi gravada em 1947 e é um grande sucesso, um clássico da música francesa até nos dias de hoje. Ela será interpretada no acordeon e no piano. Espero que vocês apreciem. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua inscrição, o seu like, que vocês ativem o sininho no nosso canal. Muito obrigado a todos. Vamos à canção e até a próxima. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL